Fala galera, aqui é o Vagabes, manos, eu sei, é o primeiro vídeo do meu canal que não é de Rocket League, muito estranho, é sério Eu gravei esse vídeo já faz uma semana, aí fiquei com um pouco de receio de postar, já que eu nunca postei nenhum vídeo a não ser Rocket League, né Então já quinta-feira é feirado, eu vou sair, manos, aí eu pensei, acho que esse vai ser o dia que eu vou postar o vídeo de Uno Eu espero que vocês gostem, Uno é um jogo bem engraçado de jogar com os amigos, o vídeo ficou bem legal E é isso, mano, se você gostou deixa o like, que isso já me ajuda a trazer outros vídeos de Uno, que eu acho muito da hora também jogar e gravar E é isso, mano, lembrando que o foco do canal vai ser Rocket League, né, óbvio, por enquanto E é isso, galera, fique com o vídeo, aproveitem a gameplay de Unozinho, falou Fala galera, Kiki, fala o Vagabes, vamos trazer mais gente pra vocês, hoje não é Rocket League, uma coisa inédita aqui na minha vida, no meu canal Manos, eu tô aqui com o White, fala aí o Richard Fala galera Tô aqui com o Bruninho, Bruninho faz tempo já que não aparece, fala aí Bruninho E aí galera Nossa, demaciado Olha esse cara E mano, eu tô aqui com o Pet, o Pet nunca apareceu no canal, primeira vez no Pet, e fala aí Pet É nóis, Curitiba Olha esse cara Mano, é que o Pet não joga muito Rocket League, então mano, hoje é partida de Uno, uma coisa que eu já queria trazer faz tempo na real E mano, só vamo, porque Uno é muito da hora, mano, já vou iniciar aqui a partida Eu não mesmo, é full habilidade, não tem sorte É cara, é minha mão... Beleza, olha essas cartas Beleza Ah, minha mão é... Ah, vou tudo chupar uma manga Ah não, foi pra mim, eu pensei que era pra mim, aquele mais doido Ah, já comecei tomando Beleza Eu e tu White, eu e tu White Eu e tu... Eu e tu, eu e tu... Eu e tu... Eu e tu... Só que não... Pera aí... Hummm... Hummm... Começou... Ih, aí... Bugou Bugou Ih Ó, o cara pegou mais 4, ele pegou mais 4 na... Eu e tu 8 Não, não, mentira Só que não Que que eu te fiz, Bruninho? Joga Pet, joga Pet, que eu gosto de ti Eu e tu... 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 Porra, e tu me quebra Bah... Trollando, velho Sabe que é nóis, né White? Sabe que é nóis Bah... Travou, velho Travou Crachou o PC Crachou o PC do cara na alto É que a primeira... Eu nunca peço É... É que tá, né? Ah, meu... Quem é que vem com essas... Olha do Pet, cara Tem essas cores azul aí, mano Quem é que joga azul, cara? Ó, até travou aqui, mano Swelling Sempre trava essa primeira hora que eu peço Swelling Travou aqui Peraí, foi Peraí O Pet tá com duas cartas, hein Peraí Ô, inverte, inverte Ah, velho Ah... Inverte, muda pra mar... No... Bum... Eu desafiava, hein Eu desafiava Eu desafiava também Ele tem azul Ah, tá... Atravou Não, eu não desafio ele pessoal Antes, senão sou burro Ah, é... Caralho Eu tinha uns que... Eu tinha uns que... Que f***u, vagabes Tu se f***u Na alto Calma aí Vai Ah, eu não... Ah, eu não... Ah, meu... O brilhinho não tem vermelho Não, vagabes tomou no cu Aqui ó Só vai, gurizada O cara já chega no meu canal mandando os palavrão O cara gosta das cores aí de bichinha O meu jogo tá na posta Opa, é nóis Pet Opa, e aí véi Eu não faço isso E aí vagabos, consegue trincar o patch? Não Não consigo fazer nada É só tu que tem bastante cara Ih, o cara já tá de uno Não, não, não Eu vou desafiar certo É uma amarela Invertei a amarela, invertei a amarela Ah, não véi Inverte, inverte o jogo, inverte o jogo Não, não, não Eu não tenho pra inverter Ah, não inverte É inverter a amarela Muda pra zoom, muda pra zoom Não tem véi, eu só tenho um oito amarelos aqui Vem pro time Vem pro time Vem pro time Pesca, vorninho Se se... Vem pro time Vem pro time Ah não, ah não Já começou ganhando Mas é óbito Mas é, vamos outra hein Não, não tem essa de uma partida só Isso aqui foi rapidinho Vamo lá Achei fácil Nossa, tô full block agora Ah não, cara Fácil que jogo Que jogo Mano, aqui tá muito horrível Já comecei bem Ah meu, o cara já começa mudando de cor Também essas palhaçadas aí De zero, mano Quem é que bota zero, cara? Ah Ah, qual a necessidade disso? Ah, eu hoje tô assim Suelen comigo é assim Boa, Richard, é nóis Ah, mano Ah, mano Quero brincar Nossa, é nóis, Richard É muito nóis, né Os cara fazem teamwork até aqui, velho Teamwork no Uno, né Alguém inverte isso daí Aí sim Acho que a skin vai acabar rápido, hein Nossa, o cara mandou mais quatro Na alto, né, mano E vem mais oito pra mim, quer ver? Sem hesitar, né Ah, tem só vermelho Tem quatro, um, sete e oito vermelho O cara só tem vermelho O cara reprova em matemática Mas ele decora minhas cartas Ah Só tem vermelho Beleza Só tem vermelho Quatro, um, oito e sete Então muda E o Richard, como é que tá? Eu tô com dois mais quatro Alguém tem que inverter, mano O Tô que possa gastar Ah, mano Não, não Alguém tinha que inverter Eu posso inverter azul Tem que inverter, hein Não, é que perde sim Não Não, não dá, né Se tu jogar esse mais quatro pra mim Vagabes, tu vai ver Não, cara, não É Ah, ele é Vai perder a amizade É nove, mano Você pensa em ganhar, né, de novo Ah, foda-se Não sai Ah, qual a necessidade disso? Eu desafio Ah, eu desafio Claro que não, eu não sou doente Ele tá blefando, ele tá blefando Eu também acho O cara pescou três meses seguidos Tá louco Nossa, inverte isso daí Ah, só tem azul Ah, é A última carta que sobrou É se eu inverter azul Aí vocês vão saber Ah, ô, Richard Nunca mais te chamo pra ganhar Rock de Líder Azul O pet só tem vermelho, eu acho, cara Literalmente Mas quem é que joga zero, cara Ninguém joga zero Né, cara Vê esse troca de cor aí, Richard Facilita Ah, meu O cara manteve, velho Tá zoando Tá zoando, cara Proerd Poliglota Nossa senhora Oito O pet tá full vermelho, velho Ó, o resto dele é tudo vermelho agora Isso, boa, boa Ele não tem E que inverte azul em pleno 2017 Inverte vermelho pra mim, tá Ai, não tem azul Ai, não tem azul Opa, valeu pelo set, é nóis, pet Olha essas cores, velho Nada a declarar Oito, oito Oito, oito O cara tem quatro cartas Eu que tenho cinco Tu pôs a minha vez Oito, oito Não Eu sabia que tu rolou Meu Deus Ah, mano Quem que joga nove amarelo em pleno 2017? O cara parece um papagaio O cara parece um papagaio O cara parece um papagaio O cara repetiu a frase Porra, velho Ih, ó o Bruninho Cuidado com o Bruninho Olha o Pet Eu tô com sete cartas Olha o Bruninho Ele tem cinco cartas Cuida ele, cuida ele Ai, sim, isso Duas cartas o cara tem, velho Pesta aí Não, creio Tem mais quatro aí, vamos Nossa, velho Só se eu te digo uma coisa Tenta levantar contra mim aí Que jamais visto que vocês vão ganhar Se você jogar o mais dois comigo Eu só abri Nem deve ter Tem o coleção de mais dois aqui É legal esse player aí Que tem fotinho no Uno, né O cara tem até fotos Que eu chamo o Ronaldo aqui no Uno, né Ele vai imitar hoje, né, cara Vai Nossa, velho Ah, vai vir pra mim Vai vir pra mim Não, né, velho Jamaica Ah, beleza Ah, não vem de novo Eu falei Quem jogar mais dois comigo Nunca vai ganhar Só digo isso Eu e tu, eu e tu Eu e tu, eu e tu Tu não foi antes comigo, né Meu Deus O Agabus vai ganhar Não creio Eu ganhar, né, cara Eu ganhar Ah, eu vou pescar Tem mais quatro pets Não O cara não joga Vamos Ah, não O cara pegou de primeira, velho Não creio Ah, é mais quatro Eu tenho certeza Vai manter ele, vai Ele vai manter Nunca beijo Não, não Não vai ganhar, velho E... Não vai ganhar Ah Eu só não tenho uma cor Filho da puta Olha essas cores, cara Filho da puta Oh, inverte, inverte Ah, inverte Nossa, ferrou Pra quê? Ferrou Eu não tenho Pra quê? Tu é doente? Sei que tu tinha Oh, lança os mais... Ah, ele tem mais quatro Certeza, velho É, mantém que eu pulo ele Mantém que eu pulo ele Não tem Eu mantém Tu tem mais quatro, hein Cuidado Tu tem mais dois amarelo O Richard Não Ah, esses caras Olha essas palhaçadas O que tu tem aí? Azul Os caras estão de controle Então vale isso Só tem invertei Um 5 e 6 Então inverte Azul, velho Tu pediu azul Mil Que 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 cor tu quer, Pet? Não, não, não Mantenha o amarelo Que eu inverto Ah, olha esse cara Às vezes não chega nem nunca Quer que eu inverte tu azul? Não, louco Pra quê? Não, pode ser, pode ser Eu tenho um Ah Tá, vou manter Vou manter Ele tem mais quatro Ah, por favor Não seja mais quatro Por favor Não seja mais quatro Ele tem sim Ah Ah O cara não tem amarelo O que é que não tem amarelo? O que é que não tem amarelo? O que é que não tem amarelo? Ah Ó Agora tem o Richard Tem quatro cartas Vamos fazer com um pouco Com ele agora Ó Os caras vão deixar ele ganhar Ó Vou deixar o Richard Deu certo, gurus Não Tu tem pra ferrar ele? Tenho, tenho Olha esses caras Vai lá Vai lá então Vou pagar Ihhh 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 Caraca, velho Ihhh Ihhh Não, não Não existe corte Nuno Não existe corte Nuno Ah a primeira partida foi só treino né Tira a partida que o patch ganhou ali e deu E bota só essa Ah olha quantas cartas que eu já tô agora Não tem como Ah Plenty mais Plenty mais Ah Pra que azul? Qual a necessidade? Full Grêmio, velho 5 a 0 ontem Né? Olha aí Hum Nossa, eu não tenho nenhum número repetido, cara Isso é um Um milagre É Eu só tenho o número repetido Pagode Tô sentindo É hoje Nossa Caramba, vem com essas cores aí Com essas cores vermelhadas Trovado Olha o Richard, olha o Richard Opa Sim, tu que tem que ferrar ele, Pagado Deixa, bota azul, bota azul então Bota azul Que azul, cara Que azul, velho Mantém, mantém, pet Só mantém, só mantém Inverte, 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 pet Assim É só manter, é só manter Opa Eu não tenho Meu Qual que é a necessidade? Yes Sim Não, cara É a única carta que tu Não, não é possível, cara Eu fiquei pensando Ele vai jogar dois vermelhos O cara joga Valeu, Richard Valeu Ah, muito, muito Mas eu não tenho que dar Eu desafiado Eu desafiado Não, eu não vou desafiado Só pra ver O cara tem vinte e nove cartas Eu não vou desafiar Só pra ver O cara tem vinte e nove cartas, eu não vou desafiar Olha esse... Oh, mantém verde, mantém verde Oito e oito Pra que mantém? O cara trola, velho Nice Olha esse cara, velho Eu vou quitar Oh, oh Ah, eu vou entregar pro Richard Oh, o Bruninho Filha da mãe Oh, o Bruninho Nois Olha, olha esse cara Nossa Isso, entrega Desafia pet aqui Tu não tem nada a perder Sim, eu vou desafiar Tu não tem nada a perder Não tem nada a perder Porra necessidade Inverter azul Oh, Richard Não Tu tem que número pra mudar de cor? Que número? Eu tenho oito Só oito? Oito, seis Oito, seis Quatro Quatro, quatro, quatro Vai Nice Tu sai de primeira Nice Solado Se tu tem que número pra trocar? Oito Só O cara tem trinta e oito cartas Que número tu tem? Oito Oito Eu e tu White Eu e tu White Eu e tu Azul Valeu, vai, Garci Relaxa Relaxa Sabe que é nóis, né? Muito sucesso Muito sucesso no seu canal Posso socar Olha o Richard Eu vou entregar pro White Ah, eu Olha ele O cara tem quatro caras Ah, mano, olha esse Richard Ai, cara Ai, caraca Olha esses caras Olha esses caras Ah, velho Cara E ai, babacão Não tem, não tem Brinca pro Pet Não, então Olha esses caras Beleza Pet deve ter por mais Milhões Isso Não, não Um dia desses tu vai precisar de mim, Brinca E eu vou lembrar disso Jesus Jesus O cara pescou de primeiro É um sete azul, mano Não Ah, qual a necessidade disso? Agora Ele também Ah, pensei que ele ia mandar E o Richard ia pescar, velho Ah, minha mão tá Uma bela Eu sou obrigado a falar Essa mão aqui Vai Olha mais quatro aí Olha mais quatro Errou Cara Eu não peguei Nenhuma Preta Velho Olha o Richard 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 Olha o Bruninho Olha o Bruninho Fode com ele Fode com ele Beleza Ah, meu Tá entregando Ó, o Richard tá entregando O cara tá entregando pro Bruninho ao vivo Ah, eu nunca vou ganhar esse jogo Já disse Opa Nossa Nunca me ganhei Meu Deus Não, louco Tu viaja Ah, a pessoa Pessoa preta Mais cara, velho Olha Ai, cara Qualquer necessidade, velho Aí, ó Viu? Tudo calculado Calculado Meu Deus As cartas que me vêm Ah, o cara pegou um S4 Ah, não Certo Devagar, você tava com mais cartas do que eu O cara já tá com menos Só naquela brincadeira É, ó Ó, eu já tô menos que tu e o Richard, hein Ih, que bonito também Ih Ah, beleza Já é Sim, ele tem 5 cartas Eu tenho 7 Tu pula a minha vez pra ele Ah, beleza 48 48 9 Essa mão aqui Está Incredible Nossa, tu não viu a minha Vou tirar a foto aqui e mandar noites pra vocês Não é possível Eu mandei pro Richard A foto da minha mão O cara me vem com essas mudanças de cor, né Não é possível Ah, não Eu fiz cagada Sou muito burro Sou um leproso mesmo Olha o Bruno Mas eu conserto Hum Hum Cara Quem joga 6 Ah, entrega minha paçoca aí, vai Entrega de uma vez Ih, entregou Entregou Uh, não Entregou Nossa Ah, ele vai inverter de volta e vai entregar Ele vai inverter de volta e vai entregar Ele vai inverter de volta e vai entregar Meu Deus Olha que retardado, cara O cara não entende que eu não tenho nada na mão Ah, olha isso Ah, nossa Oh, baby triple Ah, mano O Richard com o oito azul ali todo iludido achando que ia ganhar Vixe, demais Tá, 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 tá Tudo nosso Até isso, mano Obrigado por ter assistido o vídeo Valeu aí, Pet, Bruninho, Richard Mano, foi massa Se você gostou de uno, mano Deixa o seu like que ajuda demais E é isso, galera Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Aquele abraço Falou